Tenho recebido coisas maravilhosas e pessoas do... Do que tu não esperavas. Que eu não esperava. Dos quais não esperava. Pessoas com quem eu falei uma vez na vida. Outras que eu não vejo há mais de 10 anos. Outras pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial, seja na Amadora, seja onde quer que seja. Pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial, seja na Amadora, seja onde quer que seja. Mais uma t-shirt para imortalizar... Mais uma frase para imortalizar uma t-shirt. Acho que a partir de hoje, sempre que quisermos mostrar que tivemos apoio incondicional, devíamos ser obrigados a dizer de pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial, seja na Amadora, seja onde quer que seja. Ou, se quisermos ainda um nível acima, pessoas que fui uma vez a um estabelecimento comercial e nem comprei nada. Disse que estava só a ver. Era um trabalho com uma... A ver com a mutilação feminina. Pronto. Genital? Sim. Mutilação genital feminina. Era uma coisa que eu ia fazer. Está-te um texto muito bom. Era um texto muito bom. Ou não, era uma campanha. Era uma campanha internacional, mas que eu ia andar aí a pessoas e não sei mais o quê. A questão é, porquê é que Julio Pinheiro associou imediatamente mutilação genital feminina a um texto muito bom? Já andou com... Já andou com António Pedro Cerdeira? Não, não. Ah, ok. Eu ia perguntar-lhe se assim quanto tempo, portanto não andou, portanto não. Se não, porquê é que está a mentir? Eu juro que não andei, não andei. De um a nove, em que nove é gostei muito e um é não gostei nada, como é que classifica os serviços? A senhora vai ter que rir mais baixo, porque estamos num velório, está bem? Tem que ter respeito pela senhora, que é a mãe do... Portanto, não é?